Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o review, tutorial e solve comentada do SQube. Nós temos quatro versões, a preta, a branca e a transparente. Mas também existe a versão Stickerless, que não aparece nessa imagem. Esse daqui é um da Moyu, que é um dos melhores que tem com relação aos SQubes. Vamos retirar. Então, esta é a caixinha. Ok. Vamos ver então aqui. Tem um formato bastante diferente do Cubo Mágico normal. Lembra um pouco outros cupos aqui. Mas ele é de uma categoria diferente, porque o Cubo Mágico é da categoria Face Turn. Você gira a face. Já o SQube é da categoria Corner Turn. Então, você gira aqui o canto. Então, realmente é um outro mundo. Aqui nós temos o Praxcube, que também é da categoria Corner Turn. E eu tenho também aqui o Dino Cube, que também é um Corner Turn. Você identifica um Corner Turn pela quantidade de giros, para retomar a posição original. São três giros. Então, você dá três giros e você volta à posição inicial. Tudo isso define o Corner Turn. Esse aqui está bagunçado, porque eu ainda não aprendi a resolver. E, na verdade, esse daqui é a mistura. É a mistura desses dois aqui. Então, é um SQube com um Dino. Então, ele é o Rex. Então, ele dá um giro de 120 graus. Vamos deixar para cá. Então, vamos ver aqui como que é o negócio. Veja que ele é um Puzzle do tipo Deep Cut. Porque o seu corte é profundo. E é o mais profundo possível. Ele divide o cubo ao meio. Se nós analisamos aqui o Dino Cube, você vê que ele não é Deep Cut. Ele faz um corte raso. Esqueci agora o termo em inglês. Porque o seu corte não pega todo o cubo. Então, olha só. Aqui, eu estou pegando essa linha. Se eu pegasse essa linha aqui, eu teria o Dino. E o Rex é o meio termo. Ele não é tão profundo como o SQube. Mas não é tão raso como o Dino. Ele fica na metade aqui. Então, realmente é uma progressão. Existem outros que são mais rasos ainda. Que ficam só aqui na beirada. Seriam, por exemplo, os Bulbloids. Só que lá é Edge Etern. É uma outra categoria. Vamos voltar aqui, então. Então, vamos ver aqui como que a gente pode resolver. Aqui nós temos quatro cores. Ele respeita o padrão oficial de cores. Embora ele use cores berrantes. Vamos pegar aqui um. Esse daqui acho que vai estar mais de acordo. É que ele usa aquele padrão de cores bem brilhantes. E que eu não gosto muito, não. Confesso que eu não sou muito chegado a essas cores berrantes, não. Mas está aí. Respeitou o padrão. Aqui tem um adesivo da marca. Dá para tirar também o adesivo, mas achei melhor deixar aí. Então, acho que agora... E essa inscrição que está aqui é justamente esta inscrição aqui da caixinha. Dá para observar. Agora, o que significa isso? Não sei. E ninguém sabe. Na internet, pelo menos, ninguém sabe o que está escrito aqui. Então, vamos misturar aqui. Ele não permite shapeshifting, não permite jumbling. Então, ele sempre preserva o seu formato. E rapidamente, você mistura ele. Quando é deep cut, você embaralha o negócio bem rapidamente. Ele muda, ele se mistura muito rápido. Pronto, aqui está. Esse é um cubo de baixo nível de dificuldade. Eu não vou dizer que seja fácil, mas o nível de dificuldade dele é bem baixo. Geralmente, os deep cuts têm baixo nível de dificuldade. A não ser que haja cruzamentos. Mas aí é outra história. Vamos lá, então. Vamos começar pelo branco, né? Estou acostumado. Então, a primeira etapa é bem simples. Você vai aleatoriamente. Uma hora, você vai encontrar aqui um lado que encaixe. Vamos ver aqui aleatoriamente. Encontrei um outro lado. Aqui, encontrei um outro. Esse daqui está gerado. Mas olha aqui, pessoal. As cores não estão batendo. Então, não adiantou muita coisa. Vamos ter que refazer aqui. E você não precisa observar os centros. Então, vamos ter que dar uma ajeitada aqui. Vamos ver. Olha, essa peça aqui está vindo errada. Então, é só ir fazendo isso daqui. Aí, você vai girando ela. Olha lá. Eu estou dando giros de 120 graus anti-horários. Pronto. Vejamos aqui agora. Veio errado. Acabei pegando isso daqui sem querer. Mas vamos colocar isso daqui, que é o que eu quero. Pronto. Está aqui. Agora, temos esse daqui. Agora, quando a gente aplica esse algoritmo aqui, a gente acaba perdendo alguma outra coisa que nós já havíamos feito. Veja que nós acabamos por estragar aquele outro ali. Então, isso daqui você pode, se quiser, deixar para o final. Tem um algoritmo aqui que não é nada trivial. Eu nem sei se eu vou lembrar agora aqui dele. Eu não estou lembrado do algoritmo aqui. Mas o fato é que dá para resolver intuitivamente. Eu não gosto de decorar algoritmos. Vocês já devem ter notado isso. Eu não gosto de decorar algoritmos. Eu só decoro quando realmente não tem jeito. Então, dá para ir pela simples tentativa aqui. Vamos ver aqui o que dá para obter aqui. Vamos ver. Aqui os dois estão girados. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Eu tenho que mandar esse daqui para cá. Então, eu estou girando eles aqui. Esse daqui fica sempre... É quando um fica certo, o outro fica errado. Então, aqui realmente... Vamos ver aqui. Tinha uma city aqui. Vamos ver. Agora, é que eu estou com dois deles virados aqui. Então, dá para ir aplicando o algoritmo aqui. Vamos ver aqui. Posso fazer daqui. Isso. Então, é esse algoritmo aqui. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe, desce, desce. Permite fazer um giro aqui de duas peças aqui. Sobe, desce, desce. Eu faço aqui com relação à face de cima aqui. Pronto. Está aqui. Existe um algoritmo até mais simples, mas agora eu não estou lembrado de como fazer um giro em uma peça só aqui. Agora, aqui para ajeitar essas peças aqui, nós temos dois algoritmos. Um que é o por cima, outro que é o por baixo aqui. É um algoritmo que faz descer esse centro para cá. Vamos ver aqui. Bom, esse centro aqui tem que estar aqui. Vamos ver. Eu não me lembro se é por cima ou por baixo. Vamos tentar por baixo. Desce, desce, sobe, sobe. É por baixo, então. É por baixo aqui. Vamos ver. Esse amarelo tem que estar... É, terminou já. Já fiz aqui todos os centros. Mas você pode ter aqui outras situações. Vamos fazer aqui. Esse aqui eu não mexo mais nessas aqui de baixo. Elas estão preservadas. Vamos fazer aqui umas misturas aqui. Então, vamos lá. Imagina que nós estamos nessa situação aqui. Então, o azul tem que vir para cá. Ok? Vamos ver se tem mais um errado. Pronto. Já estão todos certos. Vamos tentar embaralhar um pouco mais aqui. Para a gente tentar pegar aqui a ideia da coisa aqui. Vamos ver aqui. Vamos tentar embaralhar bem. Opa! O que aconteceu aqui? Ok. Mas no fim, ele está o tempo todo se consertando aqui. Vamos ver. Pronto. Seria o pior caso aqui. Os quatro estão errados. Então, eu tenho que descer esse daqui. Então, eu tomo como referência aqui o canto de baixo. Aqui, ó. Tem que descer esse daqui. Desce. Desce, sobe, sobe, sobe. Tem que descer esse daqui. Desce. Desce, sobe, sobe. Tem que descer esse daqui. Desce, desce, sobe, sobe. E terminou. Então, você vai sempre descendo a cor de cima até que todas elas fiquem certas. E sempre dá certo. Sempre termina aqui resolvendo. Agora, aqui nós temos que resolver aqui a camada de cima aqui. Nós temos que colocar todas essas peças aqui no lugar certo. Elas estão. Elas já estão aqui no lugar certo. Então, eu posso aplicar esse algoritmo duas vezes. Vejamos aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E acabei resolvendo. E olha que aqui eu tive sorte, porque eu fui aleatoriamente. Mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha só o que aconteceu aqui. Elas não saíram do lugar, mas elas giraram. Então, essa daqui eu girei horário. Essa anti-horário. Essa anti-horário. Essa foi horário. E essa anti-horário. Então, o macete aqui, quando você está nesse caso, é o seguinte. Você coloca as duas cores aqui à direita. Põe aqui as duas cores à direita. E aplica o algoritmo aqui, descendo, começando pela mão direita. Desce, desce, sobe, sobe. Desce, desce, sobe, sobe. E está resolvido. Mas existem situações onde você pode cair com eles em posições erradas. Vamos fazer mais uma solve aqui para fixar bem e tentar pegar algumas outras situações. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer aqui. Vamos misturar. E vamos também começar com uma outra cor. Pronto. Vamos começar com esse laranja aqui. Pronto. Já temos aqui um lado. Aqui não bateu. Vamos tentar pegar uma outra cor aqui. Quem seria? Vamos ver aqui. Acho que é esse. Aqui, ok. Deu certo aqui. Vamos ver aqui. Aqui ele veio girado. Aqui nós temos duas cores giradas. Então acho que aqui dá para aplicar o algoritmo. Acho que era assim. Não me lembro agora. Aqui vamos ver. Sobe, sobe, desce, desce. Isso. Mas essa daqui continuou girada ainda. Eu precisaria lembrar daquele algoritmo que faz o giro aqui. Mas realmente eu não consigo lembrar. Acho que é assim. Acho que é isso daqui. Vamos ver. Giro aqui. Isso aqui. Então vamos ver aqui. O horário, horário, anti-horário e anti-horário. Ah, então é isso. Eu lembrei aqui então. Então a peça errada está aqui. Vamos ver. Horário, horário, anti-horário e anti-horário. Eu girei ela aqui horariamente. Mais uma vez. Horário, horário, anti-horário, anti-horário. Horário, horário, anti-horário, anti-horário. Que beleza. Pronto. Está resolvido aqui. Agora vamos ter que resolver aqui as peças de centro. Duas já estão corretas. Temos que resolver essas duas aqui. Aqui é o amarelo. Vamos ver. Aqui tem que ser o verde. Aqui tem que ser o azul. Pronto. Agora aqui vejamos a situação aqui. Nós estamos aqui em um outro caso. Nós não temos aqui duas cores para cima aqui, no vermelho, adjacentes. Nós temos em oposição. Então temos que aplicar o algoritmo aqui aleatoriamente. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma hora vai ter que aparecer. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, apareceu aqui. Então dá para ir aleatoriamente. Então está aqui as duas cores iguais. Então aplico por esse ponto de vista aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E então está resolvido. Então pessoal, dá para ver que é um cubo bem simples. Que dá para resolver rápido. São poucos algoritmos. É só esse aqui de fazer um, dois, três, quatro por aqui. Para rodar as peças aqui. Tem aqui outro algoritmo que é um, dois, três, quatro por cima aqui. Que é para girar duas peças aqui. E tem aquele que é o horário anti-horário. Que seria aqui pela lateral aqui. Para girar uma das quatro peças aqui da primeira camada. Apenas quatro algoritmos que na verdade são a mesma coisa. São o mesmo algoritmo. Apenas com pontos de vista diferentes. Então realmente os scoops. Os da família scoops, corner, turn. Só tem esses algoritmos. Desce, desce, sobe, sobe. Sobe, sobe, desce, desce. Não foge disso. Apenas você tem que saber sobre qual ótica. Sobre qual ponto de vista aplicar esses algoritmos. É isso daí então pessoal. Até mais. Tchau.